Oi, gente! Boa noite! Começando a nossa live aqui no TikTok. Hoje eu vou falar sobre rejuvenescimento facial, cirurgias plásticas de rejuvenescimento facial e os procedimentos estéticos também, para a beleza, para rejuvenescimento da face, face e pescoço. Letícia, tudo bom? Já tem bastante meninas entrando. Estou aguardando um pouquinho Daiane, Rodrigo, aguardando as pessoas entrarem. Grim, Luiz Roberto. Vamos falar hoje sobre cirurgias plásticas para rejuvenescimento facial e procedimentos estéticos também. Ganhei uma rosa. Obrigada, Letícia. Obrigada. Olha só, acabei de receber o selo. É, bacana. Obrigada. Gente, Sabrina, Fátima, obrigada, gente. Bom, eu estou aqui para responder perguntas sobre cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, lifting facial. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui, tá? A gente vai falar sobre esse assunto. Eu queria saber se já tem alguma perguntinha aqui. Eu tenho uma da semana aqui. Tenho uma da semana? Então fala. Pergunta para mim. É da Cristiane, tá? Boa noite, Sabina. Boa noite. Cristiane. Cristiane, fala. Doutora, você faz lipo com renúvel? Boa noite. Tá, Cristiane. Eu faço lipoaspiração com renúvel, sim. Eu uso o renúvel, para quem não sabe, é um aparelho que promove uma retração da pele. Como a gente está falando em face, então eu vou pegar a deixa dela para a Cristiane, né? Cristiane. Vou pegar a deixa da Cristiane e vou falar que a gente, na face, um dos procedimentos que a gente faz é a lipoaspiração. A lipoaspiração de face. Geralmente, ela implica nesse terço aqui inferior da face, quando a pessoa tem aqui um pouquinho avantajado, um pouquinho aumentado. Então, ela faz com que esse desenho do contorno da face fique mais bonito, fica mais marcado, tá? E também nessa região aqui. Tem pessoas que têm um pouco de acúmulo de gordura nessa região aqui, abaixo do queixo, embaixo aqui do contorno da face. Então, a lipoaspiração, ela promove já uma retração. A gente tira o excesso de gordura e promove uma retração. A gente pode associar o renúvel para promover uma retração maior. Quando a gente quer postergar uma cirurgia, por exemplo, de lifting facial, que é aquela cirurgia que a gente corta, tá? Então, a gente consegue, muitas vezes, deixar o rosto um pouquinho mais anguloso, mais marcadinho. É aquele efeito que algumas pessoas procuram na bichectomia, por exemplo. Eu não faço bichectomia, eu não gosto. Não é que eu não saiba que eu não gosto, porque esse efeito a gente consegue melhor, tirando o excesso de gordura. Porque a bichectomia, tem alguns estudos mostrando que essa gordura, que é uma gordura que faz parte da sustentação das estruturas do rosto, ela promove um desabamento maior. Ou seja, pode levar a um envelhecimento mais precoce. Ao contrário da lipoaspiração nessa região, que ela promove uma retração, ela pode até trazer um rejuvenescimento. Porque ela favorece, quando a gente retrai a pele, dá um estímulo para o aporte de colágeno e elastina na pele. Então, deixa a pele mais viçosa, mais esticadinha e dá um aspecto mais rejuvenescedor, tá? Porque a gordurinha nessa parte, no terço inferior do rosto e pescoço, ela causa um envelhecimento, um aspecto de envelhecimento. Então, uma das estratégias que a gente tem cirúrgicas para rejuvenescimento da face, é a lipoaspiração do terço inferior da face. E muitas vezes associada com a lipoaspiração do pescoço, do subimento, tá? Para a gente marcar bem essa região aqui do contorno da face e do pescoço. Então, foi legal a pergunta da Cristina, que a gente já começou a falar sobre um dos procedimentos de rejuvenescimento facial. Gente, face pode parecer pequeno, mas a face tem muitas e muitas cirurgias e estratégias e procedimentos que a gente pode fazer, tá? Todos em prol de rejuvenescimento e embelezamento. Então, eu vou falar sobre muitos processos cirúrgicos aqui, muitas estratégias no sentido de muitos procedimentos estéticos também, que promovem o rejuvenescimento facial. Olha, tem uma pessoa que tá na live do TikTok, é a Silvia Magalhães. Silvia Magalhães, fala. Tá uma dúvida não. Meu sonho é fazer lipo de papada. O que você faz? O sonho da... É fazer lipo de papada. É, então, acabei de falar. Lipo de papada. Legal, Silvia, né? Então, Silvia, eu falei que lipo de papada, ou seja, a lipoaspiração do subimento, essa região abaixo do queixo, ela... Eu faço, sim, claro, faço. Muitas vezes eu faço essa cirurgia, gente, que é associada também. Além do que, dessa parte de baixo aqui, também a parte do rosto, no hospital, com anestesia local e você pode ficar acordada durante essa cirurgia. É uma hidrolipoaspiração. A gente pode fazer com a paciente acordada ou se ela quiser uma sedaçãozinha também, tudo com anestesia local. Tá bom? Vamos lá. Nossa, bastante gente entrando. Obrigada, viu? Obrigada. Me ajudem a divulgar, porque eu sou meio que nova aqui no TikTok. E é legal estar compartilhando com vocês. Já vieram vários pacientes pra mim, oriundas do TikTok. Achei bem legal essa plataforma. Eu tô gostando muito. Tá? Deixa eu ver. A Letícia tá perguntando pra eu falar sobre mamoplastia redutora. Olha, hoje eu quero falar sobre rosto. Mas hoje, por exemplo, eu fiz duas cirurgias de mamoplastia redutora. Eu fiz duas. Eu fiz uma mamoplastia... Duas cirurgias. Olha só que interessante. Hoje, eu fiz duas cirurgias de mamoplastia redutora com abdominoplastia nas duas pacientes. Foram cirurgias bem similares. É claro que cada paciente é um tipo de mama, um tipo de pele, né? Mas hoje eu fiz duas mamoplastias redutoras com abdominoplastia. A mamoplastia redutora é a cirurgia pra diminuir o tamanho das mamas. E, na grande maioria das vezes, acho que eu não tive nenhum caso que fosse só diminuir e não levantar. Geralmente, a gente levanta junto, porque geralmente quem tem a mama um pouquinho maior precisa também levantar. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. É da Drica, tá? Drica. A Drica e da Cândida são só frases pra você, ó. A Drica, eu vejo suas cirurgias, doutora. Acho muito top os resultados. Ai, obrigada, Drica. Claro, a gente tem que estar sempre se aprimorando. Eu quero cada vez mais resultados mais bonitos nas minhas pacientes. Assim como todo cirurgião plástico, né, gente? A gente quer o resultado cada vez melhor. E a Cândida Santos falou boa noite, perfeita. Obrigada, Cândida. Obrigada. A Letícia agradeceu a resposta. Ah, obrigada. A Letícia agradeceu. Que bom, vocês estão antenadas, estão ligadas aqui. Tem mais alguma perguntinha, gente? Eu tô aqui. A Vick tá aqui me ajudando também. Obrigada, Vick, por estar aqui. A gente vai salvar essa live. Eu não sei como que a Vick faz que ela salva, porque aqui no TikTok não deixa salvo, mas eu acho que ela consegue salvar aqui mesmo. Você atende em que cidade? Eu atendo em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Uma perguntinha da semana pra eu intercalar, tá? Tá, uma perguntinha da semana, gente. É da Mari. Da Mari. Tenho abdominoplastia. Posso fazer lipo de HD? Ela tem abdominoplastia. Ela pode fazer uma lipo de alta definição? Sim, claro que pode fazer. A gente espera seis meses da cirurgia quando a gente faz na mesma região. Ou seja, se você quiser uma lipo no abdômen, espera seis meses depois da sua abdominoplastia que a gente faz a lipoaspiração de alta definição, tá bom? Até o Luvi tá curtindo a live. Tô curtindo uma lipo de paz. Obrigada, amor. A Suzy. É, gente. Ajuda aqui. Curtem a live. Curtem a live que ela vai subir. E tá me ajudando. Tô começando aqui no TikTok. Tóquio, eu conto com vocês aí pra me ajudarem. A Cândida quer saber se ela pode fazer a consulta online. Consulta online não. Mas sabe o que eu faço, Cândida? Eu atendo muitas pacientes que são de fora. Inclusive, de fora do país. O que eu faço? Não é uma consulta. A gente... Porque não dá tempo. Eu não tenho tempo de fazer consulta, infelizmente. Online, né? Eu tenho os meus dias... O meu dia de consultas. O meu consultório é segunda-feira. E quem vai lá sabe que é bem lotado, graças a Deus, né? Obrigada aí por vocês. E eu não tenho esse tempo. Porque os outros dias são dias cirúrgicos. Hoje, por exemplo, cheguei e faz pouco tempo da cirurgia. Então, o que a gente faz é uma avaliação. Você vai entrar em contato com as minhas secretárias. É só deixar recadinho em qualquer mídia que eu tenho. No Instagram. Aqui no TikTok. A gente tá também com um canal no YouTube. Eu tenho dois canais lá. O meu, né? Doutora Elodie Ávila. E agora tem o Plasticast. Que é um canal que a gente tem agora um podcast com mais dois colegas cirurgiões plásticas. Então, assim... Onde você encontrar aí, já pode mandar. Que as minhas meninas estão sempre cuidando de todas as minhas mídias sociais. E aí você fala que... E a gente manda um questionário pra você responder. O modelo das fotos que eu quero receber de você. Qual que é o teu desejo de cirurgia. Aí eu avalio, né? E já falo pra você qual que é o que a gente tá imaginando. Se realmente você quer dar pra fazer. Te dou algumas orientações. Peço seus exames. Se você já quer marcar sua cirurgia, você mora longe. Já deixa marcada a data. Faz os exames onde você estiver. Quem tá morando em Portugal e na Inglaterra e tal. Já faz os exames. Vem aqui, só que não vai fazer. Obrigada. Eu tenho um coraçãozinho, Carol. Obrigada. Não vai fazer cirurgia sem passar em consulta. E a consulta tem que ser presencial. Que eu tenho que segurar. Tenho que mostrar o resultado. Então, tem meninas que vêm de outros países. Marcam a cirurgia. Tá tudo certinho. Mas ela passa na consulta um dia antes ou dois dias antes. E aí a gente conversa pra você saber direitinho o que ela quer. Se é possível. A gente esclarece tudo, tá? Porque é muito importante essa avaliação. A consulta presencial. Eu gosto de mostrar para o paciente realmente como vai ficar. A gente define tamanho de prótese, tamanho de mama. O resultado de uma abdominoplastia. Da lipoaspiração. Então, tudo a gente consegue. Eu consigo te mostrar no espelho lá no consultório. Vamos lá. Tem uma pergunta da Tainá do TikTok. Tainá. Sonho de consumo, fazer cirurgia com você. Dá pra fazer pagamento programado? Sim, Tainá. Dá pra fazer pagamento programado, sim. Você vai falar com as minhas secretárias. Passa em consulta, a gente programa. Tem meninas... Na segunda-feira passada, duas meninas programaram já cirurgias pra março do ano que vem. Então, dá sim. Dá pra fazer sim. A gente programa. Vamos lá com mais uma pergunta? Pode ser uma da semana? Uma da semana. Vamos lá. A Corinha. Corinha. Fala aí. Queria saber mais sobre lift facial. Isso, Corinha. Olha, que legal. Voltou no meu foco aqui, que hoje eu tô falando sobre lifting facial. Boa pergunta, Corinha. Então, vou voltar no tema que é rejuvenescimento facial. Tá? Eu tenho... Quando alguém começa a fazer outras perguntas, eu saio do tema e não pode. Hoje, a gente tá falando de rejuvenescimento facial. Lifting facial é uma cirurgia que a gente faz pra retirar o excesso de pele da região do rosto, da face. Quando começa a cair essa pele com envelhecimento, gente, começa a ter uma diminuição da espessura da gordura do rosto. O rosto vai ficando mais... a gordura é mais fina. O músculo vai ficando menos tonificado, vai ficando mais fino também. Até o arcabouço ósseo, ou seja, os ossos da gente vão afinando com envelhecimento, tá? A pele, ao contrário, vai ficando mais espessa e mais áspera. Por isso que a pele tem uma tendência de formar rugas e esse peso da pele começa a cair. Aí vai havendo um excesso de pele. A pele, por ela deixar de ser segura pela gordura, pelo músculo, pela diminuição de tudo isso, a pele vai cedendo. E aí ela vai cedendo e vai se acumulando nessa região aqui pela gravidade, certo? Então, o lifting facial a gente promove um rejuvenescimento puxando a pele de volta, onde ela deveria estar, e retirando todo esse excesso que a paciente tem com o tempo. Pra fazer isso, a gente precisa de um corte. Então, vai ter uma cicatriz. Bem aqui na região, na frente da orelha, vai ter uma cicatriz que ela fica muito fininha e praticamente imperceptível. Porque ela é uma cicatriz que... A gente tem umas dobrinhas aqui, né? A gente tem umas ruguinhas aqui, normalmente. Então, vai ficar bem assim. E a parte de trás vai ficar bem atrás da orelha. Bem atrás. Eu não faço aquele corte aqui, tá? Que aparenta quando você prende o cabelo. O corte de trás fica bem no suco, assim. Bem no cabo aqui da orelha. Então, atrás você não vê cicatriz, tá? Você vai ver cicatriz só na frente e aqui no cotoninho da orelha. Mas, muitas vezes, essa cicatriz fica de uma ótima qualidade. Fica bem imperceptível. Então, é uma cirurgia que promove esse levantamento dessa parte aqui do rosto, né? Da parte do terço médio, inferior. E também do pescoço, tá? Dá uma puxadinha nesse excesso de pele do pescoço. Deu pra entender? Também nós temos outros liftings, tá? Tem um lifting aqui mais alto, em que a gente consegue promover esse levantamento. Só que, nesse lifting, a cicatriz fica bem beirando aqui o contorno do cabelo, tá? Então, ela fica uma cicatriz meio aparente. É claro que a gente mimetiza, mas faz meio denteadinho aqui pra mimetizar o contorno do cabelo. Pra não ficar menos aparente quando você puxar assim. Mas fica uma cicatrizinha fininha. E outra também é o lifting de supercílio, da sobrancelha. A sobrancelha, o que a gente vê que com o envelhecimento, essa cauda, que é essa metade, esse terço distal aqui da sobrancelha, ele vai caindo com o tempo. Tem pessoas que tendem a sobrancelha mais retinha e fica super bonito, ótimo, não quer levantar. Tudo bem, a gente não vai mexer quando tá tudo legal e a pessoa não deseja. Mas quando cai a ponto dessa parte aqui, dessa pelezinha ficar bem caidinha aqui no canto do olho, a gente faz uma cirurgia que a gente corta aqui bem rente, bem em cima da sobrancelha, tira o excesso de pele e levanta. Fica como se fosse um botox definitivo, gente. Fica bem bacana e esticam o que puder, né? Na cirurgia, claro que não vou exagerar, vou deixar você bonita. Não vou deixar com cara de plástica, né? Porque quando você fica com cara de plástica, você não tá bonita. O bonito é natural, tá? É você estar natural. Então, quando a gente faz essa cirurgia, a gente promove levantamento dessa parte aqui, lateral do olho. Isso é legal porque uma outra cirurgia muito procurada pra rejuvenescimento facial é a blefaroplastia, ou cirurgia plástica das pálpebras. Existe a blefaroplastia superior, que é da pálpebra superior, e a inferior, que é da pálpebra inferior. A cicatriz da pálpebra inferior é bem rente aqui nos cílios. Fica praticamente inaparente essa cicatriz. E a cicatriz da pálpebra superior fica bem aqui no sulco, nesse sulco aqui entre a pálpebra fixa e a móvel, sabe? Aqui nesse côncavo aqui. Então, essa cicatriz também fica muito sutil. Você de olhos abertos fica inaparente totalmente, porque ela fica bem nesse sulquinho. Quando fecha os olhos, estica bem, que você pode ver alguma coisinha branquinha nessa região. Então, só que pra ficar a blefaroplastia, pra ficar legal, a gente tem que ficar a cicatriz só nessa região. Não ultrapassar a lateral dos olhos, tá? Porque senão fica aparente. Não fica legal. Então, muitas vezes, pra ajudar na blefaroplastia, eu faço muito esse combo. De fazer a blefaroplastia parar aqui, onde tem que parar mesmo. E aqui, pra suspender essa região, a gente faz o lifting de supercílio. Que, geralmente, quando a pessoa tem ruguinhas nessa região, porque aqui caiu. Então, é muito feio. Nossa, é uma das cirurgias que eu mais faço de rosto. É a blefaro superior com o lifting de supercílio. É uma cirurgia que você faz com anestesia local. Muitas vezes, assim, 99,9% das minhas pacientes acordadas, sem sedação. Pode ser no hospital, mas sem sedação. Se quiser uma sedaçãozinha, é claro, bem-vinda. Mas é anestesia local mesmo, tá? E é uma cirurgia muito rápida, muito tranquila. Uma blefaro superior com o lifting, isso não ultrapassa uma hora. Não chega a uma hora. Tem gente que tá me seguindo, obrigada, obrigada. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês estão me ajudando muito, me ajudem. Curtam a live que vocês estão me ajudando bastante. E depois eu vou falar sobre o canal. Vou falar agora já o canal que eu tenho novo agora no YouTube, que é o Plasticast, que é um podcast em que eu, mais dois colegas cirurgiões plásticos, respondemos muitas perguntas. Falamos num... A gente tem um papo muito legal sobre cirurgia plástica, que é o que nós amamos. E eu convido vocês pra curtirem lá. Nesse... A gente tá começando, né? É tudo cirurgião plástica, então a gente tem muita coisa, muitas coisas. Somos três e pra gente conseguir um horário pra nós três estarmos juntos, sem estar operando, sem estar fazendo outras coisas, é difícil. É toda quinta-feira, 19h30, só que nessa quinta não vai ter, porque um dos colegas vai ter um evento que ele vai ter que participar e não vai dar. Então, é... Mas a gente vai agora... Estamos pensando em deixar alguma coisa gravada pra sempre ter, pra ser fiel toda quinta-feira lá no canal, o Plasticast, tá? E aqui eu tô alternando com a Rede Vizinha as lives toda terça-feira, 19h30. Tá? Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, pra você falar dos presentes, tá ganhando bastante presente. Eu tô ganhando bastante presente, tô muito feliz, muito obrigada. Adoro ganhar presentes. E eu fico muito feliz. Obrigada, viu, gente? Eu acho muito legal isso. Tô feliz. Tem alguma pergunta? Explica. As pessoas tão falando muito sobre o valor. Fala que você não... Ah, valor. Gente, aqui eu não... Ó, sinceramente, sinceramente, eu não sei os valores, tá? Porque quem cuida... Eu tenho uma menina lá que cuida dessa parte financeira e de agenda, tudo isso. Então, pergunta pra mim o que eu vou fazer semana que vem. Não sei. Valor, Silvia, também não. Só sei que quem vai no consultório faz, porque os preços são bem justos, bem acessíveis. A gente tem formas de pagamento bem legais. Mas, por exemplo, dá pra dividir... Quando é um valor um pouco maior, dá pra dividir no cartão em 10 vezes sem juros. Olha só. Tem gente que antigamente fazia... Como é que é financiamento, essas coisas pra plástica? Não precisa. 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, isso facilita muito. E também tem as cirurgias programadas, tá? A Carol queria fazer barriga e braço. Olha, Carol, legal. Vamos lá no consultório e a gente vê, tá? No braço a gente pode fazer hidrolipoaspiração, ou a dermolepectomia braquial, que eu não gosto muito. Porque com uma cicatriz grande, de repente uma lipozinha já ajuda a retrair um pouco. Depois a gente pode fazer depois de um ano, outra, e fica legal o resultado sem cicatriz, tá? Tem algumas estratégias que a gente faz pra evitar cicatrizes que não sejam estéticas. Cicatriz em braço não é muito estética. Ela, geralmente, ela não fica tão inaparente assim, tá? Mas se é o caso, se você tem muita flacidez, o teu braço não tá legal, você não consegue colocar uma blusa, tudo. Então, aí a gente parte pra cirurgia mesmo de adermolepectomia. Como é que funciona a cirurgia programada? Olha, é, Cristiane, eu não sei direito a Karine que faz, mas é assim. Você vai, passa, programa. Ah, eu falei pra vocês aqui, nessa segunda-feira, duas pacientes foram lá e agendaram cirurgias pra março. Então, elas estão pagando, vão pagando aos pouquinhos, tal, como elas podem, fica sempre o crédito lá, tal, e programa a cirurgia. Ela não... Ah, tá. Carol não... Tá. É que eu não posso falar o nome de outra rede social. Não tem, não tem muito aqui sobre o rosto, tal, mas tem mais perguntas da semana aqui. Pergunta, faz uma pergunta, então, enquanto o pessoal vai falando. A Caroline, Andenara e Caroline. Se eu fizer a barriga e quiser ter filhos, depois de algum tempo, tem problema? É que tem uma pergunta aqui, deixa eu só responder a SGL. A minha pele é muito sensível ao calor, ela fica coçando mesmo na sombra. Passa no dermatologista, essa parte aí é com dermatologista. Mas, a Caroline tá respondendo, gente, programada. Obrigada, tá aqui a Caroline também. Mas, a gente não muda a textura da pele na cirurgia plástica, não muda a característica da sua pele, se você incha tudo, não tem como mudar isso, não tem como mudar. Mas, a gente só trata a parte estética e... E, muitas vezes, assim, por exemplo, estrias, hoje, uma paciente que eu fiz abdômenoplastia tinha muita estria. E as que sobraram, que estavam acima do abdômen, as debaixo do abdômen, do umbigo, as debaixo do umbigo, desculpa, foram todas embora. Mas, as que estavam acima, na hora de esticar, esticar bem, ficaram bem bonitas, ficaram bem bonitinhas, quase não aparentavam, não. Faz a pergunta de novo, amor, desculpa. Claro. A Carla, Andenara e Caroline. Caroline. Doutora, se eu fizer barriga e quiser ter filhos, depois de algum tempo, tem problema? Ah, tá. Ó, pergunta legal. Se fizer abdômen e quiser ter filhos, não tem problema. Imagina você, sem excesso de pele, magrinha. Quantas meninas são magrinhas, tem a pele bem esticadinha, abdômen bem retinho e tem filhos? Então, dá pra ter filho, não tem problema nenhum, não, tá? A gente fecha de aças e amarra tudo, mas o corpo, quando a mulher tá grávida, ele fica mais embebido de líquidos, fica mais inchado e alarga, os tecidos alargam, até o osso alarga, tudo alarga. Então, o músculo, ele distende. Então, dá pra ter filho, sim, tá? Boa noite. Eu tenho muita flacidez nos braços e barriga. Eu tenho aquele avental. Bom, então, tem que tirar. Sheila, vamos tirar. Passa lá na consulta. Você pode ser que você tenha, seja bariátrico, tenha perdido muito, muita pele. Então, passa lá que a gente faz, tá? A abdominoplastia e talvez a dermolipectomia braquial. Gente, é isso mesmo. Alguma dúvida sobre cirurgia de rosto? Pergunta pra mim. Eu já falei sobre lifting, falei sobre os tipos de lifting, falei sobre a bléfaro superior inferior. Outra cirurgia que a gente faz no rosto, deixa eu pensar aqui. Diminuir a asinha de nariz, né? Levantar o lábio, porque com o tempo, com o envelhecimento, o lábio estica. Ele fica mais longo, a gente levanta. O nariz também, ele fica, a ponta dele vai descendo com o tempo. Às vezes, só um preenchimentozinho aqui na base do nariz, já levanta a ponta. O que acontece também no envelhecimento? A orelha, ela aumenta, ela fica maior. O lóbulo, a gente faz a lobectomia tirar um pedacinho assim pra deixar o lóbulo mais jovem. Geralmente, a gente faz isso junto quando faz o lifting facial, porque o lóbulo da orelha aumenta com o envelhecimento. O que aumenta? Lóbulo, nariz, lábio, tá? Então, o que a gente faz pra rejuvenescimento? Diminui o nariz, levanta a ponta, diminui os lóbulos e levanta os lábios. O lábio também, com o envelhecimento, vai murchando, vai ficando menorzinho. Então, o que a gente faz? Preenchimentos. Preenchimentos são pra rejuvenescimento também. Preenchimento labial, preenchimento dessa região aqui do malar, que o malar começa também a ficar fundo. Eu falei pra vocês, quem tava aqui no comecinho, sabe? Que a gordura diminui, a musculatura fica mais fina e o osso também diminui. Então, há uma tendência dessa região aqui ficar mais funda. Então, a gente preenchendo essa região, tornando ela mais projetada aqui, ela dá um aspecto mais rejuvenescido para os pacientes. Outra região também que muda com o envelhecimento é essa região do contorno da face. Com o envelhecimento, há uma queda dessa pele, do rosto, e aqui há um aumento também nessa parte embaixo, no pescoço. E pode ser que você não tenha esse desenho do contorno. Fica uma coisa única aqui. Tem gente que tem aqui único. Então, o que a gente faz? A lipoaspiração, que pode ser um pouquinho de gordura acumulada, como eu já disse, a lipoaspiração nessa parte inferior do rosto, e no pescoço, e o lifting para puxar essa região. Então, agora, se mesmo assim você tem isso aqui apagadinho porque o teu osso diminuiu, ou você nasceu com um osso menorzinho, então a gente pode preencher esse contorno todo da mandíbula. Obrigada, Amília, obrigada. E pode também preencher o queixo, que às vezes também fica meio apagado. Aí você também traz um rejuvenescimento, porque como eu disse, o osso vai diminuindo. Então, a gente preenchendo, a gente estimula, né, e deixa o osso mais marcadinho. Então, promove um rejuvenescimento, tá bom? O que mais que eu queria falar sobre rejuvenescimento? Pele, né, gente? Pele. Rejuvenescimento de pele. E se tem alguns procedimentos que a gente faz... Obrigada, Amília, obrigada. A gente faz peelings, né, no rosto, biostimulação de colágeno. Então, tem alguns procedimentos que a gente faz, até cremes. Às vezes tem paciente que eu receito um creminho com um ácidozinho leve, pra alusar todo dia, pra deixar a pele mais bonita, mais vissosa, sem ter muita agressão, né? Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer. A Amília me deu um cedo. Obrigada, obrigada mesmo. Uma rosa, tá? Obrigada. Gente, tô gostando muito dos presentes aqui. Legal. Então, são esses procedimentos. Alguém tem mais alguma dúvida sobre cirurgias ou procedimentos pra rejuvenescimento? Eu falei, então, vou fazer um resuminho, do que que acontece quando a gente tá envelhecendo. A pele vai ficando mais grossa, né? A pele fica mais grossa, mais áspera. Aí começam a aparecer manchas, começam a aparecer as rugas, né? A gordura vai diminuindo nessa parte superior, ele pode ir acumulando na parte inferior. E essa desmorfismo aqui de gordura, aqui a gente faz os preenchimentos pra levantar essa região. E aqui a gente faz a lipoaspiração. E o preenchimento só no contorno do osso, pra marcar bem, pra deixar aqui mais anguloso o rosto. E também a gente faz a lipoaspiração e o lifting pra puxar essa pele aqui da parte de baixo. Ok? A gente pode preencher também queixo, pode preencher lábios, como eu já disse. O lábio, quando tá muito longo, a gente pode diminuir com uma cirurgia aqui, aqui no beirão do nariz, que deixa o lábio menor, de altura. O nariz, com o tempo, vai caindo a ponta, então a gente pode fazer preenchimento pra levantar a ponta do nariz. A gente pode diminuir também a asa do nariz. Tudo com anestesia local. A pálpebra também, o excesso, a gente tira na bleforoplastia superior e inferior. E aqui a gente faz também lifting de supercílio, lifting dessa parte superior do rosto também. Tá bom? E também a gente falou sobre pele. Vamos deixar a pele mais bonita, mais viçosa. Uma das estratégias também que eu faço muito é beber água. Vocês veem que eu tô sempre aqui, ó, com um copo de água, bebendo água. Porque assim a gente tá hidratando todo o corpo e toda a pele. Gente, nós somos formados em mais de 65% de água. A gente é mais água que célula, tá? Então, a gente tem que manter essa água sempre limpa. Imagina um peixinho vivendo num aquário sujo e num aquário limpo. Se tiver renovando sempre a água, você tá sempre bem, tá? Então, beba bastante água. E não espere ter sede se você tem mais de 50 anos. Porque, e com o tempo, quanto mais idosa a pessoa, mais 70, 80 anos, a pessoa vai se tornando uma pessoa desidratada. Porque ela não sente sede. Então, força a beber água porque você tem que manter esse tônus da sua pele, tá? A criança, ela é muito mais hidratada que o idoso. E olha a pele da criança e a pele do idoso. Então, ajuda você a beber bastante água. Outra coisa também que ajuda bastante é você não tomar sol direto no rosto. Aquele sol mais forte. O sol é benéfico. Eu sou favorável ao sol, tá? Mas não queimar pele. Queimar não, tá? Você se bronzear de uma forma saudável. Porque até você estar no sol é algo que te deixa bem estar, bem feliz. Claro, mas sem exageros, tá? Então, usa um bom filtro solar se você estiver num lugar mais quente. No rosto, pescoço, colo, tá? Que são regiões mais sensíveis na mulher. Mãos também, tá? Porque o envelhecimento, quando você tem aquelas manchinhas nas mãos. Então, o filtro solar ajuda bastante a prevenir o envelhecimento da pele. Que é uma pele mais fina. A pele de rosto, pele de pescoço, de colo, mão. É uma pele bem mais fina, tá? Então, vamos cuidar sempre usando bons filtros solares. E os pelinzinhos, tá? Quem quer esfoliar de vez em quando o rosto. Passa, por exemplo, açúcar com mel. Faz uma massagenzinha bem leve de açúcar com mel no rosto. Antes de tomar banho. Usa sempre um sabonetinho de bebê. Sabe aqueles sabonetinhos bem leves, assim, de bebê. Que não agridem a pele. E a buchinha vegetal também. Tem gente que fala contra, mas eu sempre usei. Acho ótima. Porque ela dá uma limpadinha. Essa parte do nariz aqui. Tudo sem agredir. Tá? Você tá fazendo uma esfoliaçãozinha leve no teu rosto. Tá bom? Deixa eu ver mais alguma pergunta aí. Sobre rejuvenescimento facial. Outra coisa. O brilho do olhar. Você tá sempre feliz. Você fica feliz. Ah, eu vou falar também sobre tensão, né? Tensão do rosto. Vamos falar sobre a toxina botulínica. Que é também um procedimento fantástico para rejuvenescimento facial. Porque a gente começa a franzir muito a testa. A gente começa a ter rugas de preocupação. Toda vez que você contrai o rosto continuamente, você vai formando uns sulcos no rosto. Tá? Os sulcos podem ser formados por tensão, por mímica facial. Ou seja, você fazendo careta, você fazendo cara de preocupação, franzindo a testa. Rindo muito, você franzir aqui ao lado dos olhos. Sabe? Todas essas mímicas que a gente faz. Quando a gente fica assim bravo, puxando tudo aqui. A gente vai forçando e vai formando uns sulcos de tanta repetição daquele movimento. Aí o sulco, com o tempo, eu disse pra vocês que a pele vai ficando mais grossa. Com o tempo, ele vai se tornando rugas. Tá? Então, uma das formas de você impedir as rugas é você evitar essa tensão no rosto. Evitar esse movimento de estar sempre contraindo aquela região. Uma das formas de fazer com que você evite essa contração é a toxina botulínica. Tá? A Ilis tá pedindo um creme pra baixo dos olhos. Fala com as minhas secretárias aqui que eu mando pra você, tá bom? Pode falar que eu mando. Então, essas tensões que a gente tem, a gente consegue com a toxina botulínica, o botox, a gente consegue fazer com que essa musculatura fique menos ativa. Porque a toxina botulínica, ela é uma toxina que ela impede a contração muscular desses músculos finos. Então, você impedindo que force muito, que contraia muito, você impede a formação dos sulcos e das rugas, tá? Outra coisa que forma ruga também, gente, que a gente tem que se policiar e realmente é difícil, é a posição no travesseiro. Se você tá sempre numa mesma posição, sempre naquele lugar, tá? Você pode formar uma ruga, aquelas rugas verticais, que são rugas de posição de travesseiro. Então, alterne o travesseiro de um lado pro outro, sabe? Não fica sempre na mesma posição. E também usa aqueles travesseiros que tem agora de cetim e seda, né? Que eles ajudam também você a minimizar o atrito e ajudam a prevenir também a formação de rugas. A toxina botulínica tá perguntando quanto dura, quanto tempo dura, é de 4 a 6 meses, infelizmente. Mas é assim, gente, imagina uma pessoa que fraturou um osso, tá? Um braço, por exemplo. Ela tá com gesso. E você vê como é que, quando ela tira o gesso, como é que tá a musculatura dela? Tá mais fina, porque ela não contraiu aquele tempo todo. Então, é a mesma coisa no rosto. Se você faz a toxina botulínica, se ela se aplica, ela vai perder a ação mais rapidamente no começo, 4 meses, tudo mais. Se você for aplicando continuamente, tua musculatura vai ficando cada vez mais fina. Então, a chance de contrair vai ser menor. E você também vai se policiando também, né? Você vai vendo, a hora que tá acabando de efeito, você vai ver, ai, eu tô sorrindo muito forte, então, tenta não sorrir tão forte, sabe? Você vai se policiando. Tudo é autocontrole. Eu tenho um amigo, por exemplo, uma vez eu fiz um, apliquei a toxina nele, e ele adorou o resultado, só que ele não queria mais aplicar, não queria mais gastar nisso, ele achava muito supérfluo. O que que ele fez? Ele começou a se policiar, a não contrair. E aí, ele não contraiu mais, ele aprendeu isso. Então, a gente consegue controlar também o corpo da gente, né? Agora, eu falei também, então, da toxina que previne, né? Ajuda a prevenir. E quem tem a ruga já? A toxina ajuda? Sim, ajuda, porque ela suaviza também, sabe? Você pode ter uma ruguinha marcada, a toxina ela suaviza. Você não fica contraindo tanto aquela ruga que já tá marcada. Agora, se a gente aplica a toxina botulínica, tá? A paciente tá com a musculatura mais controlada, e mesmo assim, ela tem rugas fortes. Ela tem uma ruga bem forte aqui, por exemplo, ou aqui. O que que a gente faz? A gente faz um preenchimento na ruga. A gente consegue fazer um preenchimento, e esse preenchimento rejuvenesce também, tá? Então, tudo tem a sua indicação. A ruga, a gente preenche, preenchimento. E é pra prevenir ou pra suavizar a toxina botulínica. Vamos lá, gente. Tem gente que tá entrando com o perfil fake aqui, né? Pra quê, né? Desnecessário, né, gente? A gente tem que... Tem tanta coisa pra fazer na vida, né? Ficar perdendo tempo com isso, é... Não sei, acho que... Tentar ser feliz de outra forma, fazer outras coisas pro bem seu e pra todo mundo, né? Pra humanidade. Vamos ver, quem tá falando aqui... É... Mundinho. Quatro meses de abdominoplastia e tô... Pior que... Ah, não tô entendendo o que tá falando aqui, não. Que balança. Entendi. Tem mais alguma coisa aqui? Tá vendo alguma coisa falando? Tem alguma pergunta aqui que eu pulei no TikTok? No TikTok, no TikTok. Tem alguma pergunta aqui no TikTok, gente? Faz aí, pergunta que eu tô aqui. Esperando vocês fazerem a pergunta pra falar sobre rejuvenescimento facial. Vamos ficar no foco aqui, gente. Tô fazendo a live, tô aqui com vocês, né? E espero que vocês estejam comigo também nessa conexão do bem, né? Eu tô aqui pra esclarecer dúvidas sobre cirurgia plástica, tá? Que é a minha profissão, sou cirurgiã plástica. Tô esclarecendo dúvidas pra vocês sobre cirurgia plástica, tá? Quem quiser saber sobre dúvidas de cirurgia plástica, faça sua pergunta aqui que eu tô esperando vocês. Cristina Santos. Cristina, fala. Cristina Santos Botox. Ah, Cristina, faz Botox. Cristina é uma biomédica fantástica, faz Botox muito bem. Ela é fã do Botox e ela sabe, como eu, os benefícios do Botox pro rejuvenescimento facial. Fala. Posso fazer na parte inferior dos olhos? Pra quem tem bolsa na poleira. Fazer o quê? Então, é a pergunta. Tá solta, senhor. Aí. Tá. Vamos falar da parte inferior dos olhos. Nossa, gente. Essa é a parte mais delicada do rosto. É a parte que a gente tem vários procedimentos. E quando a gente tem vários procedimentos pra uma região, gente, é porque... É muito difícil você falar que um procedimento vai resolver o problema, tá? Porque aqui nessa parte, a pele é muito fina. É muito fina. E pode acontecer muitos acometimentos. Um dos principais acometimentos que tem é o inchaço por a pele ser fina. Quando você está inchada, teu corpo está inchado. Se você está inchado no pé, em outros lugares, você não aparenta tanto. Mas aqui fica uma bolsa. Fica visível. Porque qualquer inchaçozinho aparece aqui. Fica visível. Então, se você tem uma alergia, se você comeu alguma coisa que não te fez bem e tudo, você pode ter isso aqui inchado. E isso é fisiológico. Então, pra esse caso, cirurgia prática não resolve. Pra inchaço, não. Tá? Então, o que eu aconselho pra inchaço, né? No rosto, no corpo. E aqui ele é mais visível. Você se alimentar de alimentos anti-inflamatórios. Porque a inflamação causa inchaço. E você fazer um detox. Você se desintoxicar, tá? Então, pra inchaço, é isso que tem. Beber bastante água. Andar bastante. Movimentar o corpo. Porque aí você vai fazendo um movimento na sua vascularização pra desinchar. Nos seus vasos linfáticos pra desinchar. E uma alimentação adequada. Outra coisa que você pode fazer também é uma drenagenzinha linfática também. Como é que você faz? Você faz movimentozinhos aqui do lado pra você liberar os gânglios. Aqui, aqui, aqui. E vai fazendo esse movimentozinho aqui bem leve, com a ponta dos dedos, pra desinchar. Você pode fazer meio assim, nessa parte aqui de baixo, pra desinchar, tá bom? Dizem que, se você fizer esse movimento aqui, no número de anos que você tem. Tipo, quem tem 32 anos, vai fazer 32 vezes. Dessa forma bem levinho, com creme hidratante. Você ajuda bem a desinchar essa região, tá bom? Além de tonificar, né? Você tá promovendo circulação, tonificando a pele aqui, tá? E o que eu vou falar mais dessa região embaixo dos olhos? Olheira, quem tem essa parte funda. Isso aqui, às vezes, pode afundar, afundar, afundar. E ficar escuro, tá? Fica escuro pela vascularização aumentada na região. E também pelo afundamento, fica escuro. Quando ele tá escuro pelo afundamento, a gente faz um preenchimento bem profundo. E levanta essa parte e já melhora bem, tá? Às vezes, a gente precisa também de um preenchimento mais superficialzinho. Que é quando você tem aquele suco marcado, aquela parte bem marcadinha aqui. Um preenchimentozinho superficial ajuda bem também. Se tá escuro, existem os creminhos clareadores. Existem os peelings clareadores específicos pra clarear. E a mesoterapia também ajuda, tá? Em alguns casos, a carboxiterapia e a ozonioterapia também ajudam. Por isso que eu tô falando pra vocês. É muito procedimento pra fazer nessa região, tá? Depende muito do acometimento. Às vezes, não é só uma coisa que a pessoa tem. Às vezes, a pessoa tem isso aqui fundo inchado, né? Às vezes, a pele ficou mais desidratada e mais marcada. Então, a gente faz esse preenchimentozinho com ácido hialurônico. Também ajuda bastante, tá? Existem também os fios de PDO que a gente pode colocar nessa região pra estimular também, aumentar o tônus, melhorar a pele. Existem os aparelhos como laser, microagulhamento. Tem vários procedimentos pra deixar a pele melhor, tá? O peeling, o peeling químico, o peeling mecânico também que fazem com que a pele fique melhor nessa região. Então, depende muito do que tá acontecendo. Quando tem muito excesso de pele, aí a gente faz a blefaroplastia inferior que é a cirurgia pra retirar o excesso de pele. Então, muitas vezes, são vários procedimentos e cirurgia também nessa região que a gente faz pra melhorar, tá bom? Vamos lá. A doutora fala sobre a limpo de papada. Eu falei, eu falei aqui no comecinho da live. Não sei se você vai ficar lá salva, mas a gente faz uma limpoaspiração aqui pra retrair. Quando a gente faz uma limpoaspiração aqui, a gente já faz um movimento na limpoaspiração que é pra retrair a pele, tá? Agora, o quanto vai retrair depende muito de inúmeros fatores. Principalmente do tônus da sua pele. E em alguns casos, a gente consegue uma retração bem bacana dessa parte e dessa parte do rosto e promove um rejuvenescimento. Só pelo fato de tirar o excesso de gordura e retrair a pele. É porque a gente faz uma técnica na limpoaspiração pra retrair no final, tá? Algumas vezes precisa de um aparelho pra ajudar a retrair, como o Renuvel, que falaram aqui no comecinho da live. Ou, algumas vezes, a gente precisa realmente fazer o lifting facial junto, que é retirar o excesso de pele, tá? Que muitas vezes a pessoa já tem excesso de pele, mas tem gordura, então a gente faz a limpoaspiração e, no mesmo tempo cirúrgico, também a gente faz o lifting facial. Tem mais alguma pergunta, gente? Tá quase acabando a live, tô gostando muito de estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada, viu, gente, por estarem participando pelos presentinhos, por estarem curtindo a live, isso ajuda bastante. Muito obrigada mesmo e eu vou pedir pras meninas pra conseguirem deixar salvo essa live. Olha, primeiro, Cláudia, é muito difícil uma mama dar problema de coluna, claro, se for mais gigantomasia, sim, com certeza, mas na maioria das mamas, não, é que geralmente a pessoa que tem mama grande, ela se sente incomodada e ela faz essa postura, né, e aí ela joga o peso nas costas, realmente, então fica mais pela postura que ela assume, tentando encobrir a mama e isso daí realmente dá grandes problemas na coluna. Como é que é a cirurgia de mama plástica redutora? É uma cirurgia que a gente coloca, tira todo o excesso de mama que a paciente quer, tá? A paciente usa mama 46, ela tem mama 46, tem mama 52, depende do tamanho da mama, ela quer diminuir, então a gente diminui pro tamanho que ela quer, se for possível. E, por exemplo, uma menina com mama 52 pra uma mama 40 já fica meio até disproporcional, então a gente conversa muito pra saber o quanto vai diminuir. Mas tira aquele excesso da mama e o resto da mama a gente coloca pra cima e do lado pro meio, porque geralmente a mama ela cai e vai pro lateral. Então a gente faz o movimento contrário, joga de lado pro meio e joga de baixo pra cima pra deixar a mama meio montadinha dela menor e pra cima, tá? Bem no lugar que ela tem que ficar mesmo. Essa é a cirurgia. Hoje eu fiz duas mamas redutoras com abdômen e fiz uma hidrolipo de abdômen também. Amor, é que aqui nessas separadas da semana, sobre o rosto, não tem, tá? Não tem, não. Deixa eu só responder aqui, Manta Cláudia. Ela tem as mamas grandes desde a adolescência. Fica com medo. Olha, se você tem mama grande desde a adolescência, se tá te incomodando muito, geralmente pode tá bem caidinha também e você é nova, não é legal uma mama caidinha e grande pra quem é nova. E outra coisa, às vezes você ainda não amamentou, não teve filho, então eu faço muito essa cirurgia, sabe, de meninas que estão com mamas disformes pra idade delas, né? Mamas grandes, mamas caídas, às vezes bem flácidas e elas ainda vão ter filho e tudo. Então a gente preserva ao máximo a capacidade de amamentação e de sensibilidade. De sensibilidade a gente preserva sempre, sabe? Porque o que adianta você ter uma mama bonita e tudo e você não ter sensibilidade? A mama é um órgão sexual da mulher. Então a gente tem que preservar a capacidade de amamentação e sensibilidade. Então dá pra fazer sim, tá? Eu faço muito em meninas que ainda não tiveram filhos e que estão com umas mamas que não são da idade delas. Dá pra fazer sim. Eu tenho uma deficiência, não posso ter filhos. Por isso eu quero operar. Não! A gente pode operar até se você fosse ter filhos. Às vezes eu tô falando pra quem tá ouvindo, tá? Dá pra operar sim. Você opera a tua mama quando a tua mama tá te incomodando, quando a tua mama não tá legal. Você tá olhando pro espelho e não gosta do que você vê. Então você faz uma amoplastia. Tanto de aumento, quanto a redutora, quanto só levantar a mama, tá? A gente tem que fazer. A cirurgia plástica, ela é pra quando tem algo incomodando. A gente tá vivendo muito mais que os nossos antepassados. É estimado que a partir de 2030 a gente ultrapasse os 100 anos de expectativa de vida, de vida média do ser humano, tá? Então a vida média vai ser maior que 100 anos. Ou seja, a gente tem que tá bem. Não adianta você tá saudável, tá intelectualmente preservado, tá tudo ok, com os seus movimentos tudo certinho e tal. E se você tá se sentindo envelhecido com o teu rosto, com a tua mama, então a cirurgia plástica é pra isso. Pra trazer o seu bem-estar, você se sentir bem quando você se olha no espelho, você se identificar, né? Porque às vezes a pessoa nem se identifica. Ela olha assim e fala, não, eu não sou assim, não era assim. Eu não me reconheço dessa forma. Então a cirurgia plástica é pra isso. Pra trazer a sua juventude de volta, o seu rejuvenescimento, entendeu? Por isso que se chama cirurgia de rejuvenescimento facial, o lifting facial, que é levantar o que caiu, tá? Então eu falei pra vocês hoje na live, né? Vou repetir aqui. Sobre as cirurgias quando a gente vai envelhecendo, o rosto vai afinando aqui em cima, vai diminuindo aqui em cima e vai aumentando aqui, vai descendo tudo, vai descendo pele e gordura. Então pra rejuvenescer, a gente limpa a gordura em excesso aqui, tira o excesso de pele aqui, aumenta o contorno do osso que tá apagado, que vai diminuindo nessa parte de baixo. No lábio a gente aumenta pra voltar ao que era, não é pra exagerar, não é pra ficar feio. Cirurgia plástica é pra te deixar bonito e jovem, com cara de saudável. Quem te conhece vai falar, nossa, você tá bem, você tá o quê? Tá apaixonada, tá feliz, ganhou na loteria. O que que tá acontecendo que você tá super bem? É isso que a cirurgia plástica faz, né? E pra quem não te conhece, sempre acha que você tá muito mais nova que a tua idade, né? E por isso, porque é pra rejuvenescimento e pra embelezamento. Falei também sobre a cirurgia de que a gente levanta o lábio pra deixar menos longo, que com o envelhecimento vai alongando. A cirurgia pra levantar a ponta do nariz, porque o nariz, na verdade um preenchimento pra levantar a ponta do nariz, porque o nariz, ele vai descendo com o tempo. O lóbulo da orelha vai também ficando... Nossa, eu fico falando, tem que beber água. Acabou muito bem. Tá acabando. O lóbulo da orelha vai aumentando também, com o envelhecimento, pra gente diminuir esse lóbulo da orelha. Com a cirurgia plástica. E aqui a parte de cima, que vai ficando mais funda, a gente preenche pra levantar, pra trazer mais rejuvenescimento. As pálpebras, a parte inferior, eu falei sobre todos os procedimentos que existem nessa região, que são muitos, tá? E quando a gente tem muitos procedimentos, é que um só não vai, talvez, resolver o teu problema. Talvez você tem que fazer alguns associados. A pálpebra superior, a gente faz uma cirurgia também, que fica com a cicatriz quase inaparente, pra tirar todo o excesso de pele da pálpebra superior. O lifting dá essa parte aqui do super cílio também, pra levantar. Principalmente aquela pelezinha que fica sobrando, dobrando aqui do lado, pra gente não ter que esticar e fazer uma cicatriz aqui. A gente levanta aqui e também traz mais rejuvenescimento. O lifting dessa parte também superior do rosto, tá? A toxina botulínica também, que deixa a testa mais lisinha, que deixa aqui mais lisinho. Que levanta também essa parte, que melhora a musculatura aqui no pescoço, né? Então, são vários procedimentos. Os peelings, né? Beber bastante água. Ah, obrigada, amor. Um dos, umas posturas que trazem mais rejuvenescimento é você estar sempre feliz. É você rir. Você gargalhar todos os dias. Então, esteja com alguém que te faz feliz. Pessoas, amigos que te fazem feliz. Que o seu companheiro, a sua companheira sejam pessoas leves que te façam feliz. Isso é importante pra tua vida, tá? Pra você sempre ter um brilho no olhar. Sempre ter o rosto mais relaxado. Uma expressão mais feliz. E isso traz juventude também, tá? Vamos lá. Acho que... Acho que tem mais alguma perguntinha. Tá acabando a live. Quero saber se vocês têm alguma perguntinha a mais. Eu acho que eu falei bastante sobre rejuvenescimento, né? Facial. Isso é bacana. É um assunto bem legal. Eu amo fazer essa cirurgia de lifting facial. No lifting facial, vou dar algumas... Vou falar um pouquinho como é que é a cirurgia. A gente tira... Além de tirar todo o excesso de pele, a gente também remodela a musculatura. Tem uma estrutura abaixo da pele que se chama esmasse. Que é uma fáscia poneurógica que tem no rosto todo. Reveste o rosto inteirinho. Então, a gente dá uns pontinhos pra levantar essa parte aqui. Pra levantar essa parte aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Pra levantar aqui o pescoço. A gente faz todo esse trabalho todo no esmasse. E depois a gente fixa a pele no lugar que a gente quer. Então, são dois planos que a gente aborda quando a gente faz uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial. A gente aborda toda a pele, que é descolada. A gente coloca, reposiciona no lugar que a gente quer. E também toda a parte musculopneurótica que fica inferior à pele, que é o esmasse. Tá? Então, a gente faz alguns pontos pra deixar o esmasse bem firme. Pra que essa cirurgia dure mais tempo. Tem uma pergunta que sempre me fazem. Ah, então a gente faz só uma vez? Não precisa fazer mais? O que eu falo é o seguinte. Qualquer procedimento que você faça, tanto cirúrgico quanto estético. Você tem aquele rejuvenescimento. Você vai estar envelhecendo a partir daquele teu rosto mais jovem. Se você rejuvenesceu 10 anos, você vai começar a envelhecer com 10 anos a menos. Entendeu? Não é que vai parar o processo de envelhecimento. Como eu disse, a gente vai viver bastante. Mas você tá retrocedendo alguns anos na sua vida, né? Depois, no futuro, quem sabe você faz alguma outra cirurgia, algum procedimento. E aí vai sempre mantendo pra você ficar cada vez mais com aparência mais saudável. Porque, na verdade, o rejuvenescimento é você ficar como você sempre se viu no espelho. Rodrigo tá falando, acho tão bonito envelhecermos com dignidade. Minha opinião apenas. Eu também acho incrível envelhecer com dignidade. E não é porque você tá fazendo uma cirurgia que você tá reposicionando as estruturas do seu rosto, você tá colocando no lugar o que tá te incomodando, se tiver incomodando, que você tá perdendo a sua dignidade, né? Minhas pacientes, todas, eu respeito muito. E é o que eu falo. Você tem que estar sempre com uma aparência natural. Esse é o mais importante. Sabe? Uma aparência de que você não fez plástica. Na verdade, a pessoa que tá com aquela aparência plastificada, aquela aparência que não tá natural, muitas vezes, na maioria das vezes, não é culpa dela, né? É culpa de quem fez o procedimento que não teve essa visão estética, essa visão global da paciente. Porque não adianta você tirar uma ruguinha do lábio da paciente, que é fácil pra quem tá fazendo um procedimento estético retirar essa ruguinha do lábio, preenchendo, 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 e perdeu a visão global. E aquilo ficou muito agressivo e se tornou uma face caricata, né? A gente não pode ter esse estigma, essa caricatura de que você fez um procedimento estético, que você fez uma cirurgia plástica. Tem que estar natural. Você tem que estar. Envelhecer, não é... O que eu falo assim, é envelhecer, que todo mundo faz parte, está nesse processo de envelhecimento, que os anos estão passando, a gente tá envelhecendo no RG, né? Então, envelhecer, mas sem ficar velho. A gente não é velho por dentro, então o rosto tem que estar compatível com a gente, sem ficar velho. Porque existe uma diferença muito grande entre a idade cronológica, que é essa idade que a gente tem no RG, e a idade biológica. E muitas vezes, o que você tem, a tua pele, o que você tá aparentando, o teu cabelo, a textura da pele, é o que tá refletindo do teu interior. Então, se você tá com uma pele ruim, com o cabelo desidratado, com quebradiço, muitas vezes tá faltando muitos nutrientes no seu corpo, né? Então, é um espelho do que você tem por dentro. Assim como o que você pensa, coisas ruins, ficar pensando coisas duras, você também tá tornando o teu cérebro totalmente dura, totalmente embrutecida, limitada, né? Então, a gente tem que estar sempre renovando, sempre expandindo, e sempre sendo feliz com o que a gente vê. Então, eu não julgo uma pessoa que quer realmente, eu sou cirurgia plástica, eu tô aqui pra isso, pra trazer o que tá incomodando. E se o que tá incomodando é algo que a gente consegue fazer num procedimento cirúrgico, hoje eu fiz duas meninas, a mamoplastia e a abdominoplastia. Duas meninas, jovens, 35, 40 anos, que estavam com o corpo que não condizia com elas, elas não estavam felizes com o corpo delas. Então, elas agora estão com o corpo que elas tinham há 10, 20 anos atrás e estão mais felizes. É isso que é legal, entendeu? É isso que é legal. Que a gente vai viver mais. Eu pretendo viver muito mais que 100 anos. Mas eu quero estar bem com a minha aparência. Eu quero ir lá no espelho e feliz, né? Então, é isso. Não, eu entendi, Rodrigo. Eu só tô falando, eu entendi, não tô te julgando também, não, tá? Eu concordo com você. Eu disse que eu concordo com você. Não é que você foi simplório, não. Desculpa se eu dei a entender isso. Mas é o que eu quero falar pras pessoas também que a gente, o cirurgião prático tem que ter esse bom senso de fazer o que é possível e o que torna a pessoa com aparência saudável. Por quê? Por exemplo, a gente vê exemplos de pessoas, vocês conhecem artistas que tentaram, tentaram, tentaram e hoje estão com o rosto totalmente disforme. Porque existe o dismorfismo corporal. E isso, o cirurgião prático tem que estar sempre muito atento com o dismorfismo. Tem gente que tem sim, tem meninas que chegam, fizeram quatro, cinco lipoaspirações e querem fazer outra. E a gente sempre conversa, explica o que é possível e não e o que ela tá esperando. Às vezes é algo que é irreal, né? Às vezes o emagrecimento já ajuda bastante. Então, Rodrigo, eu te convido pra assistir o nosso podcast. Essa quinta não vai ter, mas vão ter, a gente vai sempre fazer. Sou eu, mas dois colegas cirurgiões práticas que têm o mesmo pensamento que o meu, são bem ponderados, são pessoas que são muito realistas em relação à cirurgia plástica, que é uma das artes mais lindas, acho que é uma das partes mais lindas da medicina, tá? Da cirurgia em geral. Que nós três somos cirurgiões gerais e a gente optou por cirurgia plástica. E você vai ver o lado mesmo, a visão do cirurgião plástico em relação a tudo, né? As cirurgias plásticas. Toda quinta-feira, 19h30, lá no Plasticast, tá? Vocês procurem lá, se inscrevam, ativem os sininhos que vão ser notificados. Só essa quinta que não vai ser possível, que um dos colegas não pode. A gente tá começando agora, então a gente não preparou episódios gravados. A gente vai se preparar, porque como nós somos cirurgiões, a gente tá sempre fazendo algumas coisas, é muito difícil a gente conseguir esse tempo de toda quinta-feira estar junto lá. A gente mudou o horário de consultório e de tudo pra isso, tá? Porque a gente acha importante essa consciência, né? Esclarecimento pra população do que é a cirurgia plástica, pra ser mais acessível, sabe? As pessoas entenderem mais o que é uma cirurgia plástica e tirarem todos esses estigmas e esses dogmas que as pessoas têm. Então, te convido, eu convido vocês também a assistirem o Plasticast, tá? Toda quinta-feira, 19h30. Nessa não vai ter, mas na próxima tem, eu prometo. E vocês vão gostar muito. Tem certeza. Mas já entra lá e já assiste os episódios anteriores. Nós já fizemos três ou quatro já, tá? A gente começou agora e tá bem legal, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Já deu, né? Tá. Então tá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por terem estado aqui. Eu tenho certeza que quem esteve aqui esteve de coração querendo saber sobre cirurgia plástica. Espero ter passado, esclarecido um pouco pra vocês sobre os procedimentos estéticos e as cirurgias plásticas que a gente faz na face pra rejuvenescimento. Ter mostrado um pouquinho do conceito que um cirurgião plástico tem sobre rejuvenescimento facial. E eu vou voltar aqui talvez daqui a uns 15 dias, tá? Na terça-feira, 19h30, porque a cada 15 dias eu estou alternando na rede vizinha, tá? Mas toda quinta-feira lá no Plasticache, tá? Aguardo vocês. Muito obrigada mesmo. Agradeço mesmo e até daqui a uns 15 dias aqui. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.